Aconteceu uma fita aí comigo e com vários youtubers que, mano, eu tô puto Hoje eu tinha entrado na net de boa Aí eu vi uma publicação de um moleque que tem canal falando que o YouTube tirou os inscritos dele Aí eu fui ver, né, meu canal Por obra de satanás, velho, meu canal também perdeu inscrito Essa porra tava chegando já uns 12 milk, velho Me dava orgulho de falar, mano, eu tenho 12 mil inscritos E, mano, eu consegui ganhar os meus inscritos tudo de forma honesta Aff, mano, isso aí já desanima pra caralho o meu trabalho no YouTube Além da gente correr o risco de ser hackeado por um gordinho, tarado, safado da internet A gente ainda tem que perder inscrito Eu não tenho moral pra falar porra nenhuma, o meu canal é pequeno Só que eu fiquei puto Ai, caralho, filha da puta Porque meus youtubers favoritos, Dani Russo, canal Canais, Maneirando Velho, eles são fodas pra caralho Eu daria o cu pra eles E tipo, eles perderam inscritos também, eles devem estar bolados por causa disso Velho, mano, isso é muito injusto É o maior trabalho que a gente tem no canal E o número de inscritos são marcas de conquistas que a gente tem na nossa vida Mano, eu não quero criticar o YouTube Não quero falar que o YouTube é uma bosta Tanto que eu vivo no YouTube, mano É que essa merda que aconteceu atrapalha muito Tipo, já estrabou a minha semana Então, mano, era só isso mesmo Eu só queria desabafar Eu fiquei muito chateado com isso que aconteceu Mano, eu até peço desculpa aí por ter falado muita merda nesse vídeo, mano É que quem é youtuber vai entender Mano, eu nem peço seu like ou seu compartilhamento Eu só quero que você comente o que você acha disso Quero indicar o canal do meu amigo Luiz Porque ele também tá puto com isso Tipo, o moleque tá boladão de pau duro Então é isso aí Eu espero vocês no próximo vídeo Até mais e... Foda-se, mano Caralho